E aí, talvez, você possa olhar para mim agora e dizer, irmão Fernando, olha, eu leio a palavra, eu me dedico à palavra, mas, irmão Fernando, eu não tenho um curso de teologia, eu não tenho um curso de oratória, eu não estou preparado para pregar, eu não manejo bem a palavra, como você está me orientando agora aí. Mas, irmãos, não é sobre isso que o texto está se referindo a nós. Manejar aqui no texto, no original, significa prosseguir por caminhos planos, significa manter um curso reto, significa fazer o correto. Então, quando o apóstolo Paulo nos orienta a manejar bem a palavra de Deus, ele não está se referindo às nossas habilidades em manejar a palavra, mas ele está se referindo à nossa integridade. É a minha e a sua integridade bem manejada pela palavra de Deus. É a palavra de Deus manejando, moldando o meu caráter, moldando o meu coração, moldando a minha mente, moldando as minhas intenções, moldando os meus desejos, moldando os meus passos, a palavra, ela maneja a minha vida. Provérbios 10, 9. Quem anda com integridade, anda com segurança. Mas quem segue veredas tortuosas, será descoberto.